Escorre tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu te presto uma palavra pra te ter, então Você vai acreditar, talvez Ou então queira fugir de vez E se eu falasse dessas coisas que vejo em você Me atravessa um segundo sem eu entender E tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior De o destino que me passa e te passear de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se ajeite Você veio que podia vir comigo Para além do final dessa rua O outro lado da cidade Ou algo parecido Estou livre com seu passo, aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter, então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar, talvez Despreocupo com o futuro que ninguém prevê O que entristece tem que eu esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passear de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se ajeite Você veio que podia vir comigo Para além do final dessa rua O outro lado da cidade Ou algo parecido Você veio que podia vir comigo Para além do final dessa rua O outro lado da cidade A gente é parecido Você veio que podia vir comigo Para além do final dessa rua O outro lado da cidade Ou algo parecido Você veio que podia vir comigo Para além do final dessa rua O outro lado da cidade A gente é parecido Você veio que podia vir comigo Para além do final dessa rua O outro lado da cidade